Na zona rural de Bom Jesus do Galho, um homem de 32 anos, ele foi morto a tiros na madrugada do último sábado. Foi no distrito de Reves do Belém. Um suspeito foi preso. O Tomás tá de volta aqui? É, Tomás, você vai contar da sua ocorrência em Bom Jesus do Galho. Nicomédias, esse homem foi atingido por três disparos de arma de fogo, segundo a perícia da Polícia Civil, que esteve no local, para poder averiguar esse homicídio que aconteceu em Reves do Belém, que pertence a Bom Jesus do Galho. Segundo informações, ele chegou a ser socorrido para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, mas não resistiu aos ferimentos. Uma diligência muito rápida da Polícia Militar conseguiu identificar um possível autor, que é um homem de 35 anos de idade e está fazendo buscas em toda a região para tentar prender esse homem e também esclarecer a motivação e, logicamente, dar uma resposta à sociedade, porque fica aquela sensação de insegurança justamente num crime brutal, como é o crime de homicídio, Nicomédias. Com certeza, crime brutal, brutal mesmo. É, um crime que traz consequências terríveis, né? para várias famílias, família do autor, família da vítima. É, fica todo mundo embolado, né? No meio dessa maldição aí, esse derramamento de sangue. Obrigado, Roberto Tomás.